Luiz Henrique com Raduan Assar aqui, duas personalidades. Luiz Henrique é uma das lideranças nacionais do movimento de catadores do Brasil. Raduan Assar dispensa apresentações, maior escritor vivo em língua portuguesa, ganhador do prêmio Camões, que é uma deferência à produção literária do Raduan. Os dois muito amigos do presidente Lula e, no caso dos catadores, resolveram fazer aquela reunião com o presidente Lula, que é anual, resolveram fazer aqui em Curitiba para homenageá-lo. E o Raduan decidiu, nesse mesmo dia, acompanhar o que ele chama de seus irmãos catadores. Exato. Não é isso? Luiz Henrique, representando todos. Então... É um grande prazer estar com vocês todos. Tive a oportunidade também de trazer um videozinho com a mensagem do Pepe Mujica para o presidente Lula. Eu estive com o Pepe Mujica, todo mundo sabe, essa semana. E o Rica fez questão de prestar uma solidariedade, mais uma vez, ao presidente Lula. Transmitiu uma mensagem que correu o país, mas que não chegou ainda, até o dia de hoje, não tinha chegado ao conhecimento do presidente. Tenho certeza que, quando ele assistir, vai se emocionar com a amizade, com a solidariedade, com o carinho que Mujica tem por ele. E todos nós ficamos felizes de ver o Lula forte. Foi. Nossa, firme. Diga aí, Raduan, você querido. E... É a primeira vez que você o vê? E apostando... É a primeira vez que você o vê aqui, não. Aqui foi a primeira vez. Foi a primeira vez. É importante você falar. É. Foi ótimo estar com o presidente Lula. Eu achei que ele está revigorado nas suas expectativas próximas, futuras. E nós estamos apostando muito por isso. E acredito nisso. É isso aí. Na realidade, eu não senti nenhum prazer ou orgulhoso em visitar o nosso companheiro ali. Mas fiquei muito feliz de ver que o mesmo presidente que nós conhecemos aqui fora é o mesmo que está lá dentro. Que eles se encontram puto da vida, mas com muita saúde e muito animado pra gente continuar. E é o recado que ele manda pra gente, né? Não abaixarmos a cabeça e continuarmos na luta e pensarmos num projeto de país. Sem dúvida. Muito bom. Senhor Dado, Samuel, comunicação e movimento... Vamos agora... É, ele fala lá. Ele vai falar lá na vigília agora. Eu tenho só 15 minutos. Só fechar aqui a mensagem. Só fechar aqui. Então agora nós vamos fazer o nosso encontro anual de Natal com os catadores. Todo mundo sabe que desde que o Lula foi eleito, talvez até antes disso, né? Todo Natal tinha uma reunião com os catadores que vieram a Curitiba da impossibilidade do Lula se dirigir a uma cooperativa. Então agora a cooperativa está aqui pra receber a mensagem que o Lula transmitiu com o Luiz Henrique. O Lula, da mesma forma que nós deixamos uma carta com o Lula, ele escreveu uma carta pra nós que eu vou ler lá agora, que ele está juntando pra gente. As palavras do Papo Lula pra acompanhar ela. É isso aí, gente. Vamos lá. Valeu. Bom Natal. Valeu. Vamos lá.